Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras A blusa é de Deadpool, nessa parte eu não sabia de uma bagunça que você não sabe Uou, 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 uou A blusa é Deadpool, pode parecer a trilha É Deadpool mesmo, por um MC que está na rima da sua parte Vai, vai Uou, 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 uou Não, não é necessariamente um ataque, você pode só rimar, não precisa É, vai, necessariamente fica suave Vai, se não está na sua cabeça, só vá Hoje eu chego aqui na Leste, essa é brincadeira Eu vim aqui nem para rimar, mas é recente e ceda Hoje eu estou aqui, mais uma vez, fortalecendo E nessa vida hoje eu vim aqui desenvolvendo Falar que São Mateus é nossa quebrada, pode pá Ninguém aqui chega em estressária Chega na moral e essa rima Pode pá Vai, vim 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 Realmente, olha só, isso acontece sem destreza Mas pro estalho é muito puro, a gente fala o que sai da nossa cabeça Mas aí é fazer o que? Nessa levada, você fala até que é da minha quebrada Olha só aí nessa trilha Se é da minha quebrada é amiga, te chamo até mesmo de família Mas eu não sou canalha Se você não me atacar, ninguém vai fazer isso por você Então começa a atacar se você quer ser MC de batalha Até porque no verso não é podido Nem a diferença de amigo e conhecido O que é da minha quebrada? Ele diz pra sala, eu vou de pá Mas você é simplesmente a Barbie desnaturada Na verdade, olha só no verso eu te ensino Não é Barbie, eu sou tipo Ele se fudeu, bateu de frente com o brinquedo Assassino Para, se fudeu, aprendeu a atacar Agora recebe punchline na cara De brinquedo assassino a gente só desenrola Pode pá, brinquedo assassino pra mim é uma arma na porta da escola Mais suave na tensão Você tá falando merda aí, fala que é de coração Realmente arma na porta da escola a gente aniquila Arma pra mim é livro e caderno dentro da mochila De tanto de arma, olha só, eu explico pra vocês que conduz De arma na bolsa a gente viu o que aconteceu no posto da cidade Eu não falo que é porque é só que é a levada A realidade da minha quebrada é isso Pode tomar lá em casa, mais suave na sessão É arma todo dia, de repente na cara eu não vou falar nem do irmão É arma na mochila na levada É arma na mochila na levada Arma na mochila eu te chamei de batalha Que a gente fez dentro da quebrada Mas aí eu fazer o que é sem veneno Arma pra nós é palavra Que a gente difere contra o próprio governo Por que começou o barulho para do Santos? Barulho para Merak Merak mais Barulho para Merak Barulho para Merak